Fá, meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, hoje dia 10 de agosto, hoje é dia 10 de agosto e nós vamos ver o que tem de interessante no dia 10 de agosto, além dele ser o dia de número 222, 222, conferem no calendário gregoriano, e no bissexto 23, 223, falta 143 de acabar o ano, ok, 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 está tudo certinho, agora vamos ver o que confere nesse dia e nos eventos cíclicos, feriado municipal de Paredes de Coura e Vimioso, Vimioso, o Dão nasceu lá, o Dão do Mercadinho do Dão, é, é uma vila portuguesa com mais ou menos 1.285 habitantes, isso no censo de 2011, agora deve ter, sei lá quantas pessoas, situada no extremo nordeste de Portugal, pertence ao distrito de Bragança, na região norte de Portugal e sub-região de terras de Trás-os-Montes, Trás-os-Montes, tá? Hoje também é dia do emigrante e no cristianismo, Nicola de Sádio e São Lourenço, esses são os santos do dia. Aniversário, tem um aniversário interessante que hoje, é aniversário da Maria, como é que é? Maria Júlia Coutinho, é a Maju do jornal, é a Maju do jornal, bom, quando não gravou o vídeo ela era a Maju do jornal, agora a gente sabe. Fábio Assunção, Antônio Bandeiras, o Zorro e também o Gato de Botas e a Rosana Arquete, a Rosana, vocês sabem quem é a Rosana Arquete? Ela é mais conhecida como Rosana Arquete, Rosana com dois N's, hein? É uma atriz, diretora, produtora, americana, vencedora do prêmio BAFTA e um... vocês não sabem, ela é irmã do Monte de Arquete, sabia? Ela é irmã da Patrícia Arquete, também do David Arquete, Alex Arquete e Ritmond Arquete, tudo coisa o Arquete, confere? Confere. Então ela é irmã desse povo todo, hoje também é aniversário do Leo Gundman, eu já falei para vocês que eu não sei quem já foi, quem não foi Beleleu, que não dá tempo de coisar, senão o vídeo fica grande, tá? Jorge Amado também, confere, e o Gonçalves Dio, Jorge Amado, Gonçalves Dio, um está preto e branco e o outro está desenhado aqui, então vocês já sabem que o Beleleu já chupou os caras. Vamos lá então, três coisas do dia de hoje, ai certeza que tem uma tragédia para o meio. No ano 955, Batalha de Leschfeld, tá vendo? Já começou brigando, já começou com catiripapo. OTAN I, sacro imperador romano germânico, derrota os magiares, encerrando 50 anos de invasão magiar no Ocidente. Bom, pelo menos foi uma guerra para... Bom, guerra não justifica nada, mas enfim, vamos lá, vai, eu perdi aqui qual o outro que eu ia falar, meu Deus do céu, qual que eu ia falar? O químico alemão não é, mas só tem guerra aqui, gente, Deus me... Ah, é em 1904 aqui, ó, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Guerra russo-japonesa, ocorre a batalha do Mar Amarelo entre as frotas de navios de guerra russa e japonesa. E não fala quem ganhou, quem perdeu, mas enfim, alguém tomou no nariz com essa brincadeira, tá? Em 2018, um bombardeiro Q400 da Horizon Air cai na ilha de Ketron em Washington, depois de ter sido roubado por um mecânico. Ai, que cara furgado! Os caças F-15 da Guarda Nacional do Oregon interceptaram o avião, mas o piloto deliberadamente caiu antes que eles pudessem derrubá-lo. Ele falou assim, ó, vocês vão atirar em mim, vocês vão me derrubar? Não vai não! O cara furgado, o cara rouba um avião. Ai, meu Deus do céu. Esse cara roubou um avião e você pode não roubar, mas pode me doar um like e um comentário, ok? E deixar aí também a sua inscrição, que tem um lugar aí no canal que você coisa... Aí embaixo na descrição tá esquecido, não clique aqui, clique aqui, tá? Clique aqui que você vai ver que legal. Não tem nada a ver com inscrição. Bom, só quem clicar que vai saber, beleza? Vai aparecer dois vídeos aí no final e eu peço a você que clique e... 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 assista e faz a mesma coisa nesses outros vídeos, ok? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.